Coma xé, oh, coma xé Coma xé, oh, coma xé Ino aibi, coma xé Glória em mim, coma xé Coma xé, oh, coma xé Coma xé Ino aibi, coma xé Ino aibi, coma xé Oh, coma xé Ino aibi, ino aibi, coma xé Coma xé Ino aibi, ino aibi, coma xé Mãe de Deus 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 Você não pode me dar uma forma de não sentir mais mal. Se você não quiser fazer isso, você não pode me dar uma praia. Você poderia me dar uma coisa lá, mas não me dá para a minha vida. Você pode me dar uma coisa para me dar uma coisa para o que eu estou fazendo isso. Você pode me dar uma coisa para a minha vida para um homem para que eu não estou fazendo isso. Eu não estou sem uma coisa. eu não refei os filhos da sortidez não não me diz quenyo do que ele mepanha não funciona não fazemos uma descação é isso aqui é isso aí não está aí não está aqui você vai conversar deve ir nosso dinheiro mas também não é se quebrou porque não é quebrou quebrou é isso aí não está aí Tenha muita França aqui. O que tem você aqui ? Eu sou. Susan, ó não foi o que foi. Porque você achou um alinhador para que ele tenha um salário no próximo. Você acha que você tem uma pessoa mais 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 uma pessoa. Não. Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos. Mamie, mas vocês são mais que não é que vocês podem fazer. Não, não é que vocês podem fazer. Agora, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vocês estão aqui fazendo isso. Não! Não, não! É isso aí! Eu vou estar com você. Você vai estar comendo um problema. Eu espero que você tenha um problema. Você vai se ver com isso. Você vai se ver com isso. Eu vou me fazer com isso. Você vai se ver com isso. Você vai me fazer isso. Eu vou fazer com você. Bravo! Você vai me fazer? Você vai me fazer? Eu sou. Ou para que você faça ela. que não gostou, que não gostou dele. Para que você gostou. Pode ser capaz. Então até então, Ela diz o que o de eles tem muito beimirar, mas que eles dizem que têm um homem, que eles dizem que a gente tem limusão. mas eu sou o meu filho o meu filho eu não vou falar isso é um não sei que eu sei mas eu não posso não vai não, não, não não vai não vai não vai não vai não vai Eu sei que você viu. Então, você pode me dizer, eu digo, o nome é Mumi e minha filha de Deus. Eu quero dizer uma coisa pra você entender. Eu sou a minha filha. 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 Ah! Essa! Como você quer me dizer? o que você pode passar Eu vou fazer isso E eu não posso dar dinheiro E será que você é um número de pessoas que vão ficar Todas as mesmas pessoas Você quer ir embora Você pode ir embora Se esquecer de fazer isso Você desejar essa coisa Que é uma nova experiência Se faz o que você vairá, o que você faz você. Você vale o que você faz o mesmo. Você, deve ser que o que você faz é a casa de casa. Ah, pastor, não seja possível. Com os pais, seus pais, seus pais, não é fácil. Com quem o teu truco esteu. Pastor,atione. Eu acho isso. O que é pastor Bainso? Pastor Bainso? Pastor Bainso? Pastor Bainso? Pastor Bainso? Por todo mundo? Quer dizer isso? Não é isso, mas não, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo, é isso mesmo. Entendemos-nos. Porque não estávamos com uma vida. Nós vamos encarcer. Mas vamos ver como é possível. Mas não é isso não é isso, não é isso. Mas vai-se com nossa vida mesmo? Quem vai? O que pode ser? Estávamos, mas não! Nós vamos para você. Agora vamos lá. O que é que é que é o sangue para o estranho? Toda a minimizing o cara. Mas há problemas. Ah, claro isso. Nós vamos pagar a culpa de você. Olha só isso que você quer. Mas você é que é isso. Você não pode quando. Você também não pode quando. Você pode colocar em casa. Isso é o meu amor. Quê isso? Como que você acha? Como que você acha? Não sei que você, não sei, só você tá com isso. Eu vou pra lá. Você pode ver? Não sei. Não sei mais que você acha 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 que você acha? Não sei! Você vai. Complica isso, não vou lá. Ok. A Douro! Vou lá etwas. É um loco. Quem está na minha casa? O que está acontecendo? O que é isso? Que não meливоirei? Vamos testar. Quem? Está tudo certo? Estela-me em desdrux. Desdrux de me? Para mim, você vai estar em casa minha cama. Eu estou fazendo isso só. Mr. Mann, respeito a você. Que me saura? Eu não mando a minha mão. You respecte a sua coisa. Que não te mando a minha mão. Você não dá para mim? Ah! Oficial eu vou morrer agora? Eu vou morrer! Já me poste no meu barco agora. Eu vou morrer agora. Move, meu irmão. Eu vou morrer agora. Eu vou morrer. Eu vou me, morrer. Eu vou morrer, oficial. É cor! É cor! Olha aí. Olha aí. Olha aí. Estar aqui! 肥? Fábio quer dizer que você quer ir embora. Eu não quero que você se mova por um pedaço. Show para mim. Fique quieto! Ei, Mr. Man! O que você... Ei, mas é pastor, você não quer dizer que você quer dizer. Não, não quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Você não quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, eu não quero que você já tenha encontrado. Me dê-meu para mim para mim para mim para mim. Ah, meu pastor! Eu não vou para mim para mim! Me dê para mim para mim para mim. Sando, nos homens, vamos nos derrubar! Ok? Você também não vai cumprir os caros. Early é, você só me vai muốn. ести um e quando está por mim para mim para mim para mim. Ele será aqui em mim para mim. A CIDADE NO BRASIL E isso não acontece o quê? Os carregos devem ser fechados e não confiáveis. A primeira vez, os carregos, eles se dizem, pois o garoto, e o garoto! Esses vão assim vendo-se. Porque fica muito ruim. Quem faz o que não faz a tua vida, fazia-la comomes. Quem é a fã minha vida vai ter um fã de frio do que faz o tempo de�". . . . . . Então, você está vindo? Por favor. Pastor, você está vindo. Você está vindo, mas ainda não é, a gente tem um— você está vindo a o primeiro que vou fazer Jesus Christ. Ele vai lá na terra, que não passamos a ser como eu. Você se viu, Adriai. Você está vindo lá. Você está bem. Pastor... Você está vindo. Eu nunca conheço os nossosamentos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, mas eu tenho um homem. Eu tenho um homem. Eu tenho um homem que era para nós. Sim. Eu sei que um homem aqui, ele vai partir da igreja. Ele vai partir de lá. Ele vai partir da igreja. Ele vai partir de lá. Ele vai partir de lá. Ele vai nos preocupar. o te deixa de me desistrar. Mas se preocupe, eu vou tomar um aço, não vamosітar, mas nós vamosmos nos nossos cedros, e ela vamos nos pôrlo, nós vamos nos pôrder. Por exemplo, você vai falar o que vai? Vamos lá? Nós vamos nos pôrder a gente? Vamos? porque como pastor, o momento que você vai tirar o teu coração, a gente vai vir aqui e ir aqui, não vai vir aqui. Ele vai vir aqui! Ele vai vir aqui! Ele vai vir aqui! Ele vai vir aqui, mas que eu vou vir aqui. Ah, Mr. Fung show, se você vir vir aqui? Pastor, você está consciente. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Pastor, quem é que você vai vir aqui? Porque você vai vir aqui, você pode botar para o nen revésico à Shadrani. Assim que você vai vir aqui tomalse e não proporcionasse por você ir à ridícula? Porque ele vai vir aqui. Porque ele vai vir aqui. E porque ele vai vir aquiateral que ele vai vir aqui! Ele vai vir aqui. Simmel é libre que ele vai vir aqui. Porque ele vai vir aqui para vocês ouai vir aqui. Minha physically movendo. Uma essência falsa. Sobre Ele manda muito imprimida com o meu filho! Isso é meu cumprimento! Sim, isso é isso! Se eu falar assim, se você tem a menre de um ser humano, ele não tem nada de nada! Ele não quer dizer nada disso, ele não quer dizer nada, que um dia mais um dia mais um dia mais um dia que estava. Você não quer dizer nada, não quer dizer nada! Você quer dizer nada, não quer dizer nada, não quer dizer nada. Nós não conseguimos fazer uma festa na igreja. É isso que eu digo, a gente que aprende a festa na igreja... Isso ele lembre. Sim. Sim, senhor. Sente bem? Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de Jesus. A gente tem que iria a ser que Jesus nos aprecie. Vamos para se falar de Bedroa. Ah, vamos para se falar de Bedroa pastor. Ah, vamos lá. Você está falando de Bedroa? Ah, sim. Porque se eu quero dizer que eu sou o Didjou, eu quero dizer que eu sou o Mariana ou se sou eu comando. Ah, bem. Você viu a mim a mim a mim a mim a mim o Panyo. Como eu quero dizer que eu sou o Didjou Eu vou te dizer que você não vai falar. Passa, passe. Passa, passe. Passa, passe. Passa, passe. Passa, passe. Passa. Ah! Ah! Oh, cheveu aqui! Passa! Passa! Calma. Tem dois nochmal que? Eu deixei o nossoinas, você que vem e se voltando mesmo quando você desentirar. É só meu pai quando você desentirar. Mámi aguda minha mulher como um homem. Eu vou te dizer que mesmo amarrade esse filho, como um homem igual a folha perigo. E todauma família como um homem meилиi. Olha qual eu pesado eu mesmo, eu estou muito där. Eu tenho umaõideda каждungus moças, eu tenho falFA pra eu estar aqui. Isso, eu nãoatenne você. Eu veiっていう irmã que é que é uma vida que você tem, o que nós estávamos? Eu posso dizer que eu quero pra toda a vida Por dois meses Por dois meses Ou a pessoa que eu quero dizer Eu vou te dizer Eu tenho a dizer Pessoas, !? Pessoas, eu quero pra toda a vida Por dois meses Claro, 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 agora eu entendi, então, definitivamente, há algo que há em relação, em relação com minha tia. Exatamente, baby, exatamente, há mais para isso. Não tem mais para isso, não tem mais para isso, não tem mais para mim. Eu não tenho que ir para todos por dois meses, eu não tenho que ir para mim, eu não tenho que ir para mim, eu não tenho que ir para mim. Eu entendi, agora, você está com você? Eu disse, fragen Não sei se que alguém achou você vai em mimar alguma forma. Eu disse isso! Então eu vou te dizer que pouco com você não vai. Por favor, se relaxa, ok? Porque em você ainda não vai. Você diz que seu Programa vai em mimar de mim. Ok então como você sempre vai para isso agora! Ok então é meu Deus. Eu vou te dizer que seu 시간 vai com sua vida, mais eu vou te dizer! Vamos? Como um cheiro Como um cheiro Queiro 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 mas o Senhor é o querido? Jesus foi felido e a Deus eu estou falando e a Deus do que eu estou falando a Deus do que você está falando a meu relacionamento eu não estou falando a Deus eu estou falando eu não estou falando o Senhor eu não estou falando seus filhos eu não estou falando des versos Eu não vou fazer isso. Minha irmã. Sim. Oi. Eu sou a Lájim. Lájim, pai. Eu sou a Lájim. Eu sou a Lájim. Você não tem um pai? Sim. Ei, pai. Eu sou a Lájim. 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 Minha irmã. Eu amo você. Não. Eu amo você e amo você. Não. Eu sou. Os presezções elas estão para te mostrar. Eles são nos ab pipelines. Vocês estão falando como eu eiro. Me dizem você 마음 que eu costumo. Vocês são Britt나。 Agora eu sou o Link acostum causa. Minha irmã... Minha irmãi... Não! Aqui eu sou o Mentor. Castor. O qual você quer dizer Roux votre classificão ? Eu soudualymente. Sim? Há! Cá tinha que falar deles? O que vocês praticam? O que vocês chegam noblor de benefício?" Que terem? Até que depois vocês systiras vocês pulvens? Mas assim vocês podem fazer... Você não existe pastor, não existe pastor, hun. Mãe porque vocês dizem que moitié deles não são tão calçados e resistance! Não. Seu idiota! Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Fale-me aqui. Se não fosse mais não fosse mais que não era. É que quem está aí carosa Hoje não é tão difícil ainda mais se interessar A quem está aí carosa? 樹io É só ser bem A gente olha o gravity Tem a gente tempo Mesma vai viver reto He diz que o amor Mas quem está aqui Ele já preparava que se cometer a gente senhor Nos convirtu Não pára A ela tem isso Mr Chegy Ele até cheio Coda Can you explain this to me? Obrigado O Mãe Como você já quer? Que todos os estudaram Jementita Justina É Hein Aindaolan Amém Sebalia O que é? Ile Quem é? Que é Que pedia Eu sou Se você está fazendo isso, não? Não é nada! É nada! Eu me pego em vídeo. Eu não vou te dar um vídeo aqui. Você não vai te dar um vídeo aqui. Você está dizendo que eu não vou te dar uma coisa. Você está dizendo que você já está indo para a igreja. Você está dizendo que você está indo para todos os outros. Você está sofrendo de mim. Você não vai me gostar de mim. Você está confiando para mim. Você está fazendo com a pastor. Você vai falar de que é o pastor? Você vai imaginar? Ela vai te ver com isso. Ela vai te ver com isso! Se a gente, você pode falar assim como o pastor, que é o pastor, que é que é o pastor! O pastor, você não vai te ver com isso. O pastor, que é o pastor que você vai te ver com você! O pastor, você não vai te ver com isso. There is more to this. I paid so manyêροs e Bundan it, ele não quisesse falar de qualquer coisa sobre o pastor e eu não quero ouvir ele falar de qualquer maneira ele sempre quer falar que eles estão juntos uma espécie de igreja e okay? Você sabe isso? Eu não quero falar isso, eu não quero falar a minha espécie é que eu engajurei, não me perguntei porque eu farei uma espécie de igreja, ok? É que o que você sabe? Obrigado. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?